A paz do Senhor meus irmãos, aqui quem está falando é o cantor Samuel Sabino. Estamos aqui nesse lugar lindo, incrível, gravando mais um projeto top, abençoado por Deus. Eu creio que Deus preparou tudo isso. Mais um projeto pela MK Music. Gente, está vindo novidade tremenda aí, uma canção linda chamada Eu Sou Fiel. E eu tenho um recadinho para você, MK Não Para. Eu sou Fiel Eu sou Fiel Eu sou Fiel Eu sou Fiel Eu sou Fiel